Tá bom cara, desculpa então, desculpa, eu vou ser desculpa então, tá tudo bem, desculpa, perdão, eu não queria fazer mal algum, porque eu tava com raiva do mestre zerador, porque eu tava com raiva, muito ódio dele, não quero, não, eu tô falando isso cara, eu disse aquilo cara, só, 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 pra ele, pra ele sumir da minha vida, então cara, então, eu disse aquilo só pra ele sumir da minha vida, é isso cara, ó, diga a ele, presta bem atenção, Estrema Matisse, presta bem atenção amigão, diga ao mestre zerador, não se brinca, diga ao mestre zerador, pra ele não, pra ele não quer, não ver mais a cara dele, nem, nem, nem ver meus vídeos, e nem ver meu canal, diga pra ele sumir da minha vida, diga pra ele, pra ele sumir da minha vida, não quer ver mais a cara dele, talvez, amigo, é só isso, e tchau. Tchau.